Imagens Divinas apresenta o novo Foto Album 3001. É um álbum de fotos 3 em 1. A capa do álbum é uma foto, montada em MDF e moldada em alto padrão. Para proteger a fotografia da capa, enquanto que estiver vendo as fotos do álbum, uma película de proteção é incluída. No meio está um álbum de 15 por 21, com 40 a 100 fotos de seu evento. Empresas em papel profissional brilho ou fosco. Na contra capa está um CD guardado com todas as fotos do seu evento. Aproveite seu evento em 3 maneiras especiais com o novo Foto Album 3001 do Imagens Divinas.